Boa tarde, Milton. Nós estamos recebendo aqui na TV Fox uma senhora com três crianças. Uma ainda recém-nascida, de colo, e ela está precisando da solidariedade dos marabaenses. Vamos conhecer a história dela agora. Boa tarde, dona Cleonice. O que a senhora está precisando? Eu estou precisando de uma passagem para ir para a Goiânia. A senhora quer ir embora? Eu quero ir embora daqui. Por quê? Porque se eu for falar tanta coisa, que esses três meninos aqui, eu não tenho condição de ficar aqui sozinha com eles, não. Eu não tenho parente, não tem ninguém por mim aqui. Eu quero ir embora para cada metade em Goiânia. A senhora precisa de uma passagem para a senhora e as três crianças devem também pagar a passagem em uma outra poltrona. É, porque é caro demais passar as 150 para ir para lá. Aumentou agora, né? Ela não tem condição alguma? De nada. Nenhum de morar. A senhora estava morando aonde? No Sororó. Ainda estou lá ainda, né? Na casa de uma vizinha. A senhora me contou que só estava com seu marido lá, veio para Marabá para consultar um filho, e quando retornou, o que aconteceu? Ele vendeu o lote por detrás. Quando o homem chegou, já foi para receber o lote que ele vendeu com a mãe dele. E o menino de sete anos também foi mais ele, que ele é apegado mais a ele. E ficou só com esses três. Então quando a senhora retornou para lá, já não tinha mais ninguém? Não. Só o homem que já veio receber a casa dele. Casa não, um quartinho. Então você que está em casa nesse momento, estou ouvindo a história da dona Cleonice, ela tem quatro filhos. Um, o pai levou, que é o maior, de sete anos, e agora ela tem três crianças, uma ainda recém-nascida. Ela foi abandonada pelo marido, o marido foi embora, levando um único filho, e a deixou com esses três menores. Ela não pode trabalhar, não tem onde ficar, está na casa de uma vizinha, né? Que está sendo solidária com ela neste momento. Mas ela precisa ir para a Goiânia, que é onde ela tem parentes que podem ajudá-la. Então se você puder contribuir, o telefone é o 3322 4068, é o telefone da nossa produção. Que idades tem os seus filhos? Tem um de três e o outro de cinco. E esse bebezinho? É, e o bebê recém-nascido. Quantos meses? Vai fazer dois meses. Então você ouviu a história do Dona Cleonice, se você puder contribuir, então entre em contato conosco. Eu volto com você, Milton.